Olá meu povo, bom dia! Este é o meu, é o seu canal Coisa do Sertão Vlog, diretamente de Souza, no Sertão da Paraíba Vamos fazer mais esse vídeo aqui pessoal, na feira de domingo, né? Aqui na estação aqui no bairro da estação, na cidade de Souza Quero agradecer a todos os novos seguidores que estão chegando aí no canal, muito obrigado aí gente pela força, muito obrigado aí pelos likes, pelos comentários É isso aí minha gente! Vamos deixar aquela força aqui pro canal, né? Pro canal crescer cada vez mais Gente, eu estou notando aí que 70% das pessoas que assistem aqui meus vídeos, né? Não são inscritos no canal Gente, vamos se inscrever, não custa nada gente, você se inscrever É de graça, não custa nada Vamos dar uma força aí pro canal Fortalecer aqui o canal, se inscrevendo no canal aí Viu pessoal? Agradeço demais a vocês aí que estão do outro lado Pode compartilhar aí nos grupos de família, nos grupos de amigo no WhatsApp Vamos crescer juntos gente, aqui diretamente aqui na cidade de Souza Vamos fazer mais esse vídeo aqui na feira, né? Mostrar aqui os produtos, as mercadorias Perguntar se tem churinho É isso aí minha gente, estamos juntos, viu? Diretamente de Souza, do sertão da Paraíba Para o Brasil e para o mundo, valeu Passando aqui ó, a freta da piteca Fruta Começar a armar o barraco, né? Na luta Chegando aqui no nosso amigo aqui Nosso amigo aqui, primo de Edneuza, né? Bom dia, bom dia Manda um alô para o Alfredo aí Alfredo Edneuza De Souza para o Brasil Pastelzinho do Paulista agora, né? Pastelzinho do Paulista aí, ó Pensei que era do Baiano Um abraço Doze anos de Bahia Doze anos de Bahia, pois é, era para ser o paixão do Baiano É, do Baiano, né? Não é do Paulista não, é É a mistura, Paulista, Baiano e agora paraibano Paraibano, né? Valeu, valeu Opa, bom dia meu amigo, tudo bom? Tá quanto feijão verde, meu patrão? Cinco real Cinco reais, né? E limão? Dois real Dois real? É E o cavaleiro, ainda tem o chorinho, tem? Tem o chorinho Cavaleiro já três por cinco, né? É, chorando ainda por cinco é três por cinco Rapaz, após na volta que eu passar aqui Gostei, o limão é graúdo, viu? É, ele tá bom Que bom, né? Obrigado, viu? Voltando aqui para o menino feijão E aí, menino feijão Tá quanto feijão verde hoje? Ah, três por dez Três por dez? Olha, gente, aí Três litros por dez Não sai nem a quatro reais Sai? O limão tá quanto? Dois reais Passou tudo mesmo, hein? Olha, pessoal Feijão verde aí, ó Três reais e cinquenta por limão Tá barato, hein? Tá de graça E aí, Zé Roberto? Tudo bom? Chegando aqui na fazenda Borogodó aqui, ó Tudo bem, amigo? Tudo bom, meu amigo? Bom dia Bom dia Isso aqui é comida boa, comida de São João Chegando São Pedro aí, todo mundo alegre Todo mundo feliz Estou aqui com o deputado federal E aqui o milho aguardo com água de coco, né? Tem mil por vinte reais pra ele Quanto? Tem não Tem não? Tem não? Chegando aqui nos meus amigos aqui, lá do Nazarezinho É Nazarezinho? São Gonçalo, né? São Gonçalo, né? Ah, pinto pitombeira aqui, ó O maior produtor de banana lá da pitombeira aí, ó Tá de quanto hoje a banana? Dois, três, cinco, sete, seis Três lá, porque a de sete e oito já vem Tem um chorinho ali, né? Tem uma galera duas por cinco, hein? Duas por cinco Duas por cinco, ó Tá vendo? É, tem um chora do mama, viu? Chegando aqui nos meus amigos do feijão E aí, meu amigo, tá de quanto hoje o feijão? Tem uns cinco reais Cinco reais Já tem um chorinho, hein? Tem um chorinho? Tem um chorinho É, quem não chora, né? Quem não chora no mama, não E aí, aqui, meu amigo, meu amigo aqui das copas O que você falou, meu menino, não ouviu? Eu falei, ele veio lá Eu veio também Olha aí, pessoal Olha aí As copas dele aqui é natural É melhor que refrigerar, viu? Com certeza Aqui é natural É feito da fruta, não tem negócio de corante, né? Não Qual o sabor que tem aí, amigo? Aí foi feito tudo na semana aí Qual o sabor que tem? Cacerola, maracujá, goiaba, abacaxi Abacaxi, contelano, tamarina Olha, tamarina E cajarana também Cajarana também? Tem cajarana, essa daqui, ó Rapaz, tá na safra da cajarana, né? Cajarana Cajarana, natural, pessoal Show de bola, viu? E tem abacaxi e contelano, né? Abacaxi e contelano Forte, viu? Melhor que refrigerar, viu? Com certeza Natural, viu? Valeu, meu irmão Chega, bora Valeu Vamos lá, pessoal Girando aqui Olha aí, minha gente Muita mercadoria E aí, tudo bom, filha? Sabe quanto tomate? Tomate tá de oito reais Oito reais Maracujá, tá quanto? Maracujá Maracujá é sete Sete reais por quilo, né? É Olha, nossa amiga aqui Vendendo o cheiro verde dela Tá quanto, Marinho? O cheiro verde Oi? Três Três, dois, cinco Três, cinco Ainda tem o churinho, né? Tem Com certeza Tem o churinho fora, né? É O mama, né? Com certeza Limão, tá quanto? Limão é dois reais Parcou Já sei que tem muito, viu? Valeu Tá chegando Tá chegando, né? Opa Pegando aqui Nossa amiga da galinha caipira Aqui, ó Olha, pessoal A galinha caipira É diferente da galinha capoeira, né? É Por que é diferente? Porque a galinha caipira É criada em cativeiro E a galinha capoeira É criada solta, né? No terreiro, né? No terreiro, né? Quando o cara quer comer O cara prende Deixa um mês lá, né? Limpando Três meses pra limpar, né? Tem O pessoal pensa lá do sul Que galinha caipira É igual a capoeira, não É diferente da caipira Da capoeira E aqui, pessoal Tem aqui, ó O kit Ovo Coela Coração E figo daqui, ó É quanto a bandeirinha? Dez reais Dez reais O cara pra Rafaia fecha Dez reais O que foi, Francisco? Tá com medo de quê? Tá com medo de aparecer, né? Tá certo Ficou a cara dela Não pensei que era ela Chegando aqui Pessoal Muita melancia Macaqueira Mamão Chegando aqui na barraca Do nosso amigo Dodô Dodô Eu passei aqui E vi você gritando Dez espigas por cinco reais É verdade isso aí? Essas grandes São as menores, né? São as menores, né? É dez por cinco, né? E o feijão verde aqui, ó Tá sendo debulhado na hora aqui É cinco reais o litro, né? É Isso acaba chegar aqui Se quiser levar Cinco litros Ainda tem um chorinho, não tem? Sim Eu tenho sim É só conversar Chega conversando E o Dodô também vendo aqui As galinhas, viu? Caipira, viu aí? Quer conta a bandeira, meu Dodô? Mandar um abraço Eu sou minha sogra Lá no Seita, Águas Belas Aonde? São Domingo de Pombal São Domingo de Pombal Ela não perde um dia seu problema Olha aí, ó Um cafezinho É boa pra sogra, hein? Matar É minha sogra, hein? É minha madracha Sim, tua madracha É mesmo que você é minha mãe Eu já ia mandar ela mandar pra... É uma segunda mãe Pra mãe dela É uma segunda mãe, né? É uma segunda mãe, né? Coisa boa É bom demais, viu? Quando a pessoa tem assim uma consideração, né? Sim Valeu, viu? Valeu, pessoal Vou ser edição Domingo de Pombal Deixa aquele like Curta aí o vídeo à vontade, viu? Oi, menino E a goiaba? Cinco E a caixinha de uva? Cinco reais E aí, baixinho Tá quanto o feijão? Cinco reais Cinco reais Tá quanto aqui a graviola? O graviola O quilo? Já tem madura, já? Tem É fim Cinco reais o quilo Tá quanto, amiga? Quanto? Três reais Três reais Ó o fácil, tá quanto? Quatro Quatro reais Feijão verde Coloca o pimentinho Feijão verde 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 Opa, meu irmão, bom dia O peijão aqui do amigo aqui é bem limpinho, ó E tá quanto, amigo? Cinco reais Cinco reais Não tem nenhum churinho, não? Tem não Tava lá errando cinco litros Não é bem, não Hein? De cinco é nada Cinco litros, dá pra fazer um churinho, tá? Churinho bom? Não Tem que ajeitar o freguê, né? É Valeu, meu irmão, viu? Vamos aqui, gente, diretamente da feira Da estação em Sousa Na Paraíba Tá quanto o molho, filho? Três Três reais E a cebola, tá quanto? Cinco Cinco reais, né? Quanto tá quanto? Três reais Ainda tem um churinho, tem? Mais dois por cinco Quatro Quatro Quatro, né? Tem um churinho, né? Aí, tá Agora aqui tem quanto, amigo? Tá quanto as torceiras aí, meu irmão? Dois por cinco Olha, gente Olha só, gente Que torceira de coisa aqui, ó Um é três Dois é cinco A capa só não leva O capa só tem release, né? O limão já tá acabando, né? O limão deve ser dois reais Dois reais Dois reais, é A capa ainda leva três por cinco Mas só tem dois E o pepino, tá quanto? Dois Dois reais o pepino Esse aqui com açúcar é bom demais, viu? Depois do almoço, nem geladinha Tô tirando pra cá, minha gente Olha, pessoal Muita goiaba Essa goiaba tá bonita aqui, viu? E aí, meu irmão? Opa, meu amigo Opa, meu amigo Tá quanto o ferro-veiro hoje? Cinco reais, meu irmão Cinco reais Maracujá Cinco Cinco reais Batata doce deve estar uns cinco também Cinco reais também Diretamente de onde? Nas arezinhas Nas arezinhas Quer mandar uma alô lá pra alguém? Mandar uma alô lá pra minha mãe lá A minha sogra também A sogra? Todo mundo nas arezinhas lá Valeu, meu irmão Obrigado, viu? Olha, pessoal Muito abacaxi, pessoal Tá quanto abacaxi? Cinco reais Tá quanto abacaxi? Três por dez Três por dez E aí, minha amiga? Tudo bom, coração? Como é que tá? Tudo em paz? Como é que tá as coisas aí? Os preços aí? Cinco Tudo é cinco Tomato tá quanto? Manga É cinco a unidade Tomato é sete quilos Sete? Sete reais Ah, quanto foi? Cerona é cinco Batata é cinco Olha, quero ver com real, viu? Batata é sete Hoje só não tem trufa, hoje Não, mas eu tô só a trufa, filho Vê com real, viu, meu irmão? Ah, pra mim Tá reçando Os dois, vem com a melhão Melhor é a trufa, né? Qual o sabor? Qual o sabor? Tem um limão, brigadeiro, chocolate branco e beijinho É fabricação tua mesmo Tu quer comer qual? É fabricação tua mesmo, né? Minha mesmo, eu que faço Quer comer uma trufa? Escolha, pra você sentir o sabor Coisa boa É tanto sabor que o cabelo sabe, nem qual o melhor Esse aqui é bom Brigadeiro Brigadeiro É, limão é boa Eita Beijinho Eita Só coisa boa Chocolate branco Só coisa boa Só coisa boa Tem de maracujá? Tenho não, hoje não Tem de maracujá, não? Tem de maracujá também Tem? Mas hoje é bem Feijão, né? Fica pra domingo, né? Fica pra domingo E aí, valeu, viu? E aí, mandar um alô pra minha irmã Lá em Santa Catarina É Vânia Maria da Conceição E Hernália Cristina Cinco Ela vai vir lá e vai mandar Vai Você tá comendo Diga a ela que mande Bota um comentário, viu? Ela bota Pra eu mandar um alô pra ela É? É, eu sei, fui eu Pois é, diga ela que comente Diga, eu sou aqui de Santa Catarina Sou irmã de... Eva Rodrigues Eva Rodrigues A mulher da trufa Das trufas Deliciosa Que o meu se apaixonou É, valeu Obrigada É de prato Tem preço Tem nem os corinhos não, né? Hã? Tem nem os corinhos não Tem não Tem não Dá pra ter que chorar, né? Que se você tá dando chorar Não mama, né? Olha, gente Galinha... Olha, gente Galinha caipira É diferente de galinha capoeira Bem fresquinha Bem fresquinha, né? É E vai rechever com os ovinhos aí Tá vendo? Tudo bom, né? É, não Quer aparecer não, rapaz? Quer ficar famosa não? Nem foco Passar uma menina Com a sua mãe aí Ao vivo Ela não gosta de ser Gosta não? Gosta não Nem foco Nem foco É você E... Mas o nome dela ali É tua irmã Opa, Marinha Tudo bom? Blackfly hoje Tá quanto aí, Blackfly? Dois reais o moinho Três sacolas por cinco Três sacolas por cinco O que mais é que tem aí, Blackfly? Mã de espada Cinco moião Moião Acerola Três reais e acerola Três reais também E leva de um por cinco Não leva de um por cinco No Blackfly? Limão Dois reais Três por cinco Do Blackfly Mas hoje baixou A feira tá boa, ó, viu? É sinal que as coisas Tá melhorando, viu? Opa, chegando aqui No velho o feijão Rapaz, velho o feijão Tudo bom, velho o feijão? Tá quanto hoje o feijão? Oito Quatro reais Três Dois Quatro reais, né? Sim, quatro reais O feijão seco É, oito Ontem tava lá Seu neto lá na feira É, ontem É, ontem tá bom aí Ontem tá bom todo aí na feira Toma aqui diretamente Da feira de Sousa Deixa eu voltar pra cá Ei, cadê aquele Vem que fica já com o chucar Vem mais não? Não Tá doente, hein? Tá doente Não, rapaz Opa, meu amigo Chegando aqui, ó Dá conta aí, meu amigo Os moios Batatinha Batatinha, cenoura Cinco Qualquer um é cinco Qualquer um é cinco Toma quatro Um é meio que dois E o coentro é dois É dois reais Dois reais no moião de coentro E o cavalo leva três por cinco Não leva? Leva Olha, ele não chora, né? Não manda Se um é dois, né? Dá pra fazer três por cinco Era de primeira era três Era três Era dois por cinco Agora são três por cinco Deu por cinco, ó Que coisa boa, bacana, viu? Diretamente de onde vocês? Do gravatar Quer mandar um alô pra alguém lá? Manda ela falar Ela gosta Você não tem família fora, não? Pra mandar alô? Só de São Paulo De São Paulo Manda aí, rapaz Manda aí pra É o que? Irmão, tio, mãe É tia Manda um alô pra tia aí De vocês, amor? Ela tem vergonha Ela tem vergonha, amor Tem vergonha? Não Ela não se dá foto Pois é, tem vergonha não Manda um alô pra tia de vocês Manda um alô pra tia de vocês aí, ó Vocês são valorizados De mais a terra de vocês Terra abençoada É o lugar abençoado O lugar abençoado Pessoa trabalhadeira Quem gosta de trabalhar A terra boa é lá Produz tudo Produz tudo lá Pois tá bom Fica pra próxima, né? Olha, meu amigo Bom dia Tá quanto, meu amigo? Tem ovelho? Cinco reais Cinco reais? Saiu uma corrida Esperando chegar Chegar, né? Vem de um Eu nem sei Eu saio agora O quilo ou a unidade? Por quilo Por quilo, né? É Chegou agora, né? Olha, pessoal Tem a galinha Olha, pessoal Aqui é a galinha capoeira, viu? Capoeira Aqui, ó Capoeira é essa aqui, ó Que é criada no terreiro Galão aí, ó Sessenta contas Tá quanto o galo? Sessenta E a galinha? Sessenta Tudo é sessenta Olha, o cara querendo Já leva o moio aqui E ainda tem um desconto Tem? Tem desconto Tem desconto Olha, dez contas em cada um aqui, ó Sai por cento e cinquenta os três Não é isso? Não Tá vendo? Cento e setenta Vai pesar cento e oitenta Cento e oitenta, né? Pois é, meu amigo Valeu, viu? Pois é, meu amigo Estou aqui diretamente da feira da estação em Sousa Fazendo esse vídeo pra vocês Mandar um alô aqui para o nosso canal Vem, Batrão Cinco reais da peça Cinco reais da peça? Cinco reais da peça? Cinco reais da peça Pois é, boa Você é da onde? Vem do Gravatai? São João Vila do Peixe É do Gravatai São João Vila do Peixe São João O maior produtor de Jirimum Cinco reais da peça Cinco reais da peça, né? Feijão é cinco Feijão é cinco Mas o feijão não tem um sorim, não Tem um sorim, tem Tem? Ficava levar cinco litros Laço de Lila e Ramonzada Laço de Lila e Ramonzada É isso aí, minha gente Valeu Brincadeira, viu? Pessoal, vamos mandar um alô aqui Para os canais Que estão me acompanhando, né? Mandar um alô aqui Para Primavera Vlog Mandar também um alô Para Erial Desidoro Lá em São Paulo Mandar um alô Para o canal Nordestino Sonhador Também lá em São Paulo, né? Nordestino Sonhador Oficial Mandar um alô Para o canal Pastor André Santos Mandar um alô Para Francisca Eliseu Aqui na cidade de Sousa Mandar um alô Para Sálvio Sálvio pelo mundo Lá de Saloá, Pernambuco Mandar um alô Para Francisco FHM De Sousa Mandar um alô Para o canal Riqueza do Sertão Lá na cidade de Pentecoste No Ceará Tamo junto, meu irmão Mandar um alô também Para o nosso irmão Do canal Robério Vieira Mandar também Um alô Para o nosso amigo Francisco Do canal Dinâmica Em Fox Em Sousa Mandar um alô Para o nosso amigo Lá em Pernambuco Nosso amigo Manuel Ferreira Do canal Coisas do Nordeste Lá de Saloá, Pernambuco Mandar um alô Também para o nosso amigo Carlos Vaqueiro Lá na Bahia Rapaz Que está nos acompanhando Mandar um alô Também para Rafa RRM Lá nos Estados Unidos Rapaz Ele é caminhoneiro Lá nos Estados Unidos Também está me acompanhando E eu estou acompanhando O canal dele Mandar também um alô Para o amigo do canal Tô em Rio Claro Mandar um alô Para o canal Futebol para todos Aqui de Sousa Quem quiser acompanhar O campeonato Do Sousa É só se ligar Nesse canal aí No Youtube Futebol para todos Aqui de Sousa Mandar um alô Também para o nosso amigo Kélio Kélio Sertão Oficial É canal também Mandar um alô Para o canal Dia a dia com você Aqui em Sousa Mandar um alô Para a nossa amiga Seguidora Do canal Patrícia Santos Que mora lá em Jaboatão dos Guararapes Pernambuco Valeu Patrícia Você está fazendo parte Aqui do canal Tamo junto Mandar também um alô Para o canal Renata Lopes Tigra Mandar um alô Também para o canal Vida no Campo Lá no Ceará Obrigado meus amigos Pela força Mandar um alô Também para o canal Juliano Pesca Submessa Valeu mesmo Tamo junto Mandar um alô Para o canal Vida Sertão Brasil Lá no Ceará Valeu Obrigado minha gente Mandar um alô Também para o canal Paulo Camilo Leal Valeu 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 Mandar também um alô Para o canal A Rosa no Cinto Lá no Rio Grande do Norte Valeu minha gente Diretamente aqui Da Feira da Estação Em Souza Para o Brasil Para o Mundo Vamos lá pessoal Continuando aqui o vídeo Vamos continuar o vídeo Vamos continuar aqui O vídeo pessoal E aí galera Está quanto o moio de tomate Galera Quanto é o moio Cebola Quatro Tudo é quatro Tudo é quatro É aqui o Black Fire hoje É Black Fire Black Fire Maracurrat também É cinco E o moio de coentro Está quanto É dois Cabalera Três por cinco No caso Não tem um chorinho Dois Esse aí Vamos seguir aqui Vamos lá Encerrar o vídeo Lá na frente Olha pessoal A barraca aqui Está recheada Quatro reais Três maracurrat Por quatro reais Que coisa linda Olha o tamanho do maracurrat Que cheio Aqui meu amigo O Caba Toma aqui O suco desse bichinho Que fica bem calminho Viu Olha isso aqui Fica bem calminho Suco de maracurrat Desse aí Viu Do dia É isso aí Minha gente E aí galera Quanto é que está Tomate hoje Quatro reais Quatro reais Pessoal Muito peixe aqui Está quanto o moio Primo de peixe Dez reais Dez reais Olha pessoal Isso é esse aqui Viu Vou mostrar aqui Olha pessoal Olha o moio aqui Coisa linda Viu Aqui é bem fresquinho Viu Só coisa boa Já está aqui De novo Oxi maria Olha a torceira De quanto é que tem moio Está quanto é esse moio aqui Três reais Um é três Dois é cinco Dois é cinco Rapaz Que coisa bonita Está se acabando Está se acabando É isso aí Diretamente aqui Da feira Da estação E Sousa Oi pessoal Muito abacaxi Abacaxi pequenininho Mas está bom Viu Opa minha amiga Bom dia Bom dia Graças e paz Amém Está quanto reais De verdura Dois por cinco Dois por cinco É Aqui você está no canseco Na hora certa Aqui é a feira abençoada A feira do Norte Só tem povo trabalhador O povo que acorda cedo Batalha pelo pão de cada dia Manda um alô lá Para teu irmão Lá no Rio de Janeiro Vai um alô Para teu irmão José E Leandro Que vão no Rio de Janeiro Dois irmãos abençoados Dois irmãos abençoados Está quanto o Leandro? Dois Dois reais Então vou levar Três por cinco Hoje está bom aqui E aqui está o nosso amigo Do peixe Já tratando aqui o peixe Está quanto aí a traíra? A traíra está vinte reais Vinte reais um quilo E o cabra já leva tratadinho Quanto para Já leva prontinho De casa para botar os temperos E fazer o pirão E o moio de tilapes Está quanto? O tilapes está vindo também Vinte reais É o moio, é? É E aí, está igual a criança Olha quem tem a nós Aqui nessa feirinha Vem quanto? Cinco peixes Cinco peixes Olha aí Boa Barato, viu? Valeu mesmo Obrigado, viu? Valeu Valeu, meu irmão Olha pessoal Mão de limão Vai lá E aí, meu irmão Quanto bom Está quanto a traíra mesmo, meu irmão? Cinco reais Cinco reais, né? Limão Limão hoje está barato, não está? Coisa boa, né? Sinal de as coisas E a manga, patrão Está quanto? A manga é Duas por cinco reais Duas por cinco? Está boa, viu? Está bom o preço Tem até a cajaranazinha, viu? Três reais oito É isso aí, minha gente Vamos para cá, pessoal Oi, neguinho Nosso amigo neguinho aqui Pegado na negociação Olha as torceiras de coentro do homem É grande, viu? Está quanto as torceiras de coentro, neguinho? Está quanto, neguinho? Doceira de coentro? Três reais o moito Três reais o moito E o cabanho ainda leva Duas por cinco Leva, né? Quem não chora Quatro quilos Quem não chora Não mama, né, neguinho? Quanto é dele, né? Opa E aí, meu amigo Bom dia Está quanto feijão veio, amigo? Cinco reais Cinco reais, ó Ele é desbuliado na hora aqui, viu? PNP, né? É da onde? É do laxo, esse feijão, né? Não, esperando aí do três Do núcleo três, né? Olha, minha gente Muito peixe Pode gravar aqui, meus amigos Pode? Tá bom Pessoal, muito peixe Que peixe é esse aqui, patrão? O matã Aqui é bom que ele fica Prova que vocês são pescadores, viu? Não tem não Virando aqui Pegando aqui o nosso amigo Aqui do peixe Opa, meu irmão Bom dia Está quanto? O reto de lá, meu irmão? Dezem nove reais Dezem nove reais, né? Dá para levar uma tratadinha É só botar na panela Botar os temperos Fazer o pirão É, diretamente aqui de Souza No sertão da Paraíba, viu? Vamos ajudando aí, ó Hein? Vamos ajudando aí Ah, coisa boa, né? É bom que ela vai ensinando a ele, né? Ela vai pegando gosto aí Pegar o macete Pegar o macete, né? Quem sabe no futuro aí Vai ser um grande vendedor de peixe, né? Valeu, meu irmão Obrigado, viu? Até mais Nossa amiga aqui Ei, Lulu Cadê a macaxeira? Vendeu ontem a macaxeira? Vendeu todinha Vendeu todinha Aí já trouxe a nova, não foi? Foi nova Hoje é bem novinha A macaxeira de Lulu Ele é do Gravatar, é? É, não Olha, pessoal Chegando aqui no rei da banana O rei da banana hoje está sozinho Cadê o ajudo de hoje, não? Vem pra eu não Ô, rapaz Está dormindo demais, viu? E a dona Maria, está bom? Está gostando da feira? É, mano Agora que eu cheguei Chegou agora E os preços, está bom? Agora que eu estou vendo Está vendo, né? É, obrigado Obrigado, viu? Oi, minha gente Muita mercadoria Está quanto, patrão? Aqui a batatinha? 7 mil reais 7 mil reais Está baixando, graças a Deus, né? Tomate está quanto? 7 também 7 também Está baixando tudo, ó Graças a Deus Opa, chegando aqui Na nossa amiga do quiaba Aqui, ó Aqui a barraca Tem mais quiaba Aqui, essa aqui Está quanto, patrão? Vinte por dois Vinte por dois É na bacia É Acabar isso Escolhe e leva, né? Sim Hoje a minha não vieram hoje, não Vamos girando pra cá, minha gente Toma aqui, nosso irmão Francois E aí, meu irmão Bom dia, meu irmão Que bom Está quanto, queijo e quase, irmão? Rapaz, hoje está na promoção, viu? O preto pai, hoje 34, caiu para 32 Rapaz, o preto pai aqui está bom, viu? Pois é, para aqui dá 10 reais 10 reais, né? É De paz, né, meu irmão? Dá um cafezinho Daqui a pouco passei, viu? Para tomar um cafezinho Estamos chegando aqui em João do Franco Se não postar João do Franco Cai, fica reclamando Tá, pode? Olha, Cai Seu sogro aqui, olha Ele está ali esperando aqui Mesmo que vem Para você queimar uma galinha de capoeira, viu? Beleza, beleza Beleza, pode vir Valeu, João Beleza Vamos girando aqui Minha gente, voltando para cá Olha, meu irmão Olha, meu irmão Muito feijão verde Está quanto feijão verde, Galico? 5 reais 5 reais O Galico é veterano, viu? Faz tempo que vai ligar no feijão verde, viu? É Opa, vamos filmar aqui Nossa amiga aqui Vendo no coentinho Pode filmar aí, Maria Opa, licença, viu? Está quanto aí a torceira de coentinho? 3 reais, 2 por 5 2 por 5 Ainda tem um chorinho Limão 2 reais 2 reais Feijão verde 5 reais 5 reais também, né? Carambola Carambola, rapaz 2 reais 2 reais 2 reais, ó Vem da onde essas carambolas? Meu amigo Tá um gravatado Tá um... Ó terra abençoada, viu? Gravatado, meu amigo Graças a Deus Tem de tudo lá, né? Só não tem uva lá, né? Ou já tem plantação de uva? Tem? Mas logo, logo vai ter, viu? Chegando tem água? A vontade, né? Valeu Olha, pessoal Acerola Acerola tu falou que era quanto? 5 reais 5 reais Já tem um chorinho A banana 5 reais 5 reais Macaxeira Macaxeira 5 Boiaba 5 Tudo é 5 reais aqui, né? Obreco falha Opa, chegou aqui na barraca Do chorinho aqui Pode ir pra cá, olha Olha, limão aqui 2 2 reais 3 é 5 3 é 5 Feijão verde 5 2 por 9 2 por 9 É, né? Cadê 1 réu? Cadê 1 réu que tá cá 1 réu Ah, do quebra que ele não chole, eu não mama E aí, meu patrão, tudo bom? Bom, meu filho Tá desmontando a feira? Hein? Tá desmontando a feira? Eu não tenho o que desmontar Entendeu? E os preços aí? Hein? Tá achando o que é dos preços? Não, quando chove aumenta os preços Eu não sei como é isso, não É assim, eu acho assim Quando chega na semana santa Eles aumentam e não baixam mais É, e outra coisa Depois dessa chuva Todinha, tá certo? Muita coisa se perdeu Já era tempo de recuperar Recuperar, é Recuperar, né? Não tem jeito não A única coisa que eu tô vendo Que o preço tá bom É feijão verde aqui na feira É, baixou Baixou Tava por 7, 8 Agora tá por 5 3 litros por 5 Por 10 eu encontrei aqui Hoje na feira 3 por 5 3 por 10 3 por 10 3 litros É bom, né? É É um bom sinal, né? Deus abençoe, viu? Olha minha gente As torceiras de quanto é dele aqui? 2 reais É 2 reais? 2 reais Olha, e o cabanho aléia 3 por 5 É Aqui tem chocô E cebola por 10 12 reais? E outra coisa, 10 tamanho? Fica com o resto, ó Olha, macacilha Tá quanto mais tomate? 4 2 é 7 2 é 7? Olha, quem não... 1 é 4 1 é 4 3 é 10 3 é 10 3 é 10 Fica melhor assim, né? Né? O cabanho aléia mais Opa, chegando aqui na rainha da banana, menino Chegando aqui Na rainha da banana Chegou aqui na rainha da banana Tá quanto a rainha da banana? A banana hoje? A partir de quanto? 3 e 4 Ainda bem que aquela amiga lá sua não tá aqui pra agitar, olha Por isso que ela é com isso Uma rainha da banana Vou mostrar aqui, olha Olha quantas caixinhas de banana É a mulher que mais produz banana Nas vasos de sono É essa aqui, olha Tá vendo aí? Por isso que ela é conhecida como a rainha da banana A maior produtora de banana Daqui do sertão, viu? E as bananas dela é top, viu? Primeira Vou já comprar uma bananela aqui pra levar pra minha netinha E aí, meu amigo, tudo bom? Tá tranquilo aí, né? Tá vendendo coentro hoje também? Tá quanto coentro? 5 por 2 5 mais por 2? Não, cara Deixa de brincadeira, menino 5 mais por 2? Tem simbolinha não, né? Não É plantação tua mesmo, né? Ah, por isso que tá esse preço 5 por 2 Se tivesse uma 5 Alta que dá, eu morro 2 reais 2 reais, né? Não sai nem a 2 reais Não, você não morro todo nem a 2 reais 5 por 2, ó, Tom? Sim, é 5 por 2 Eu tava entendendo 5 por 5 5 por 2 5 aí por 2 reais Coisa bacana aí, vamos ver Passos já aqui Na volta Esse aí, meu gente Vamos encerrar o vídeo aqui, pessoal Mostrando aqui a feira E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo bom? Olha, pessoal Muita mercadoria Opa! Olha aí, meu irmão Acabou a fazer o caldo de cana agora Aqui é o filho, viu? Vamos mostrar aqui agora Pode mostrar aí, ó, filho Pode mostrar o filho aqui Para fazer o caldo de cana Tá com tudo, tá? 2 reais 3 reais Tá vendo aí, uma hora, hein, cara? Não sei se é dessa Valeu 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 Vamos voltar para a galera. Vamos chegando aqui em Gilvão, veio no feijão. É, mas tem sete, sete, seis para lá. E aí, Gilvão, está a partir de quanto feijão hoje? Hoje está na promoção. Feijão de seis e sete de oito na promoção. É o feijão mais barato que soube. Quem quiser aproveita é a feira da chassão. Feira da chassão, né? Ficou, meu irmão? Valeu, ficou bom. Vamos lá, minha gente, virando. Passar aqui na barraca da nossa amiga Janaína, rapaz. Opa! E aí, Janaína, bom dia. Está vendo até me ver hoje? Tem tudo. Tem tudo. Quanto é essas mangas graúdas, hein? Sim, quer. Qual é o tamanho da manga? O que? O killer? É o killer? É. Olha o tamanho das mangas. É da onde essa manga, Janaína? Esse é da Bahia. Da Bahia, né? Pensei que era das bases aqui. Vamos rodar um rato. Vamos rodar um rato. Vamos rodar um rato. Aqui é a grana. Mostra aí, mostra aí a banana. Uma peça dessa dá um quilo, tá? Quase. Chega perto, né? Ih, ainda tem a melancia aqui, fica para tirar... Ah, é, saca. Mais. Um quilo, Monique. Olha aí. Um quilo e cinquenta gramas. Isso depois do almoço, tem geladinho, menino. Tem sobremesa melhor não, viu? Vocês estão seguindo aí, né? O canal do Monique. E vocês estão seguindo o canal de Janaína? Sigam ela aí, que é bom. Só tem material só. Anuncia aí, anuncia teu canal aí. O meu é Janaína, Janaína. No Instagram, né? No Instagram, né? É, no Instagram. E aí, pessoal, as imagens dela, gente. As imagens de cinema, viu? Ela, logo, logo, acho que Rolito vai contratar ela, viu? Valeu, Janaína. Tchau. Tchau. Bom dia, valeu. Opa! Vamos aqui, minha gente, tirando. Ei, você pode dar um pouco. Ei, tá quanto cibola hoje aqui? É doze. Doze reais. Doze reais. A tomate baixou e a cibola subiu. A tomate baixou e a cibola subiu. A tomate baixou e a cibola subiu. Hein? Dez. Dez reais? Subiu tudo, hein? Poxa. Eu pensei que tinha baixado a tomate. Hã? Baixou. Agora, a banana aqui da Galega, menina. Tá, a banana dela aqui. Foi a mais bonita que eu vi da feira aqui, viu? Pode mostrar aqui, né, Galego? Olha. A mais bonita da feira. É da onde essa banana? São Gonçalo. São Gonçalo. Olha aí, gente. Aqui, ó. Produzida aqui em São Gonçalo a banana. Olha aí, Arialdo. Você gosta muito de mostrar as bananas aí da feira de São Paulo. Olha essa banana aqui, Arialdo. É top, viu? E tá quanto? Dez. Dez reais aqui, ó. Vale a pena, viu? O cara vai botar isso aqui na fronteira, viu? Valeu, gente. Tamo junto. Olha lá. Vamos lá. Chegando. Ih, hoje ele tá com sono. Opa, chegando a nossa amiga aqui, ó. Vendendo bolo, merenda. Paião de dois. Cuscuz. Arroz. Arroz. Buxada. Buxada não. Mas tem sarapa até, não tem? Tem de gado. De gado, né? Tem de gado. Pois é, ó. Olha o cheiro. Só o cheiro o cara fica com fome, viu? E hoje ela tá vendendo verdura também, viu, hein? Tá quanto a tomate? Tomate também. Não baixou não, foi? Não baixou nada. Puxa, eu pensei que tinha baixado. Epa, minha amiga. Bom dia, que ficou? Tá quanto ao jume do veículo? Sete por cinco. Sete por cinco, rapaz. Tá bom, viu? Não sai nem a um real a espiga. E o jirimum? Quatro reais. Quatro reais, né? E a batata cinco. Batata cinco, rapaz. Olha a espiga de meia dela aqui, ó. Não sai nem a um real. Sete por cinco, não sai nem a um real. Tá pagando nem o trabalho de tirar, né? É verdade. É verdade, viu? Valeu. É pra sobrevenda, né? Olha, gente. Muita banana. A banana hoje tá bonita. Tá quanto, minha filha, a banana aí? Maçã? Cinco reais, seis reais. Cinco reais, seis reais. E o feijão verde? Cinco. Feijão verde não basta, não, né? Nem sobe. Ainda bem que o preço é o mesmo, né? Mas tem um chorinho. Tem um chorinho? Como é o chorinho do feijão verde? Diga aí. Tem um chorinho. É quanto? Três reais, três reais. Três reais, dois reais. O que o cliente quiser, nós bota um chorinho a mais. Tem um chorinho, né? A gente acaba levando cinco litros, né? Tem um chorinho bom, né? Tem um chorinho bom. Opa, vamos botar por aqui. É muito feijão verde na feira, minha filha. Meu amigo, tá quanto aí a folha do couro, meu irmão? Tá quanto? Três reais. Três reais. E o quanto? Dois reais. Dois reais, né? Valeu, meu irmão. Chegando aqui na nossa amiga Fabiana. Bom dia, Fabiana. Bom dia, bom dia. Tá quanto cheiro verde hoje? Dois reais, ó. Moião, viu? Moião. Ainda leva uma cebolinha, né? Matou, mato. A cebola baixou? Cebola subiu. Subiu? É. Dez reais o que? Dez reais. E a cebola? Cebola dez. Baixou? Não foi nada, ó. Baixou. Aqui, Fabiana, só faz subir as coisas. Não, Fabiana. Não baixa nada aqui, Fabiana. Baixou tudo. Oi. Oi. Ela não tá vendo nem macaxeira hoje, não, tá? Tem não. Só quem tem macaxeira grossa é o Dedé. É o Dedé? Grande e grossa. Grande e grossa? É. Olha aí a macaxeira do Dedé aqui, ó. Tá quanto a manga, Dedé? É um real cada um. Um real. Olha, muita manga. E o maracujá tá quanto o pacote? Cinco. Olha aí. Cinco reais e o caba toma, fica bem calminho. Dorme o dia todinho a noite. Não é não? É. Quatro maracujá por cinco reais. Olha assim, graças a Deus. Ei, meu. Tudo bem, amigo? O que você tá achando aí dos preços da feira? O preço aqui tá brabo, viu? Tá brabo, tá? Tá. Os caras não querem negociar não, né? Quer não. Só querem aumentar, né? Tá meio caro, viu? As coisas. Mas o feijão verde tá bom os preços. Feijão verde tá bom. Ele baixa, né? Ele baixa, né? É. Quem não chora, né? Quem não chora, não mama. Não, mama é muito velho. Tem que chorar. Tem que ter um chorinho, né? Olha, gente. Muita banana. As bananas bonitas aqui, ó. Banana maçã bonita. Tá quanto a banana maçã, maçã? Banana maçã oito a dúzia. Oito a dúzia. Feijão verde aqui na feira. Tem muito. Feijão verde. É muito feijão verde, né? Eu vou ficar famoso. Ficar famoso. Quer mandar algum alô pra alguém? Tem em São Paulo, Rio de Janeiro. Tem família fora? Mato Grosso do Sul. Tem família fora? Quer mandar um alô? Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Então, bom dia. Valeu, meu irmão. Um beijo. Aí, mandei. Mandou, né? É. Banana. Mamão. Manana maçã. Feijão verde. Quanto a feijão verde? Cinco reais. Quer mandar algum alô pro parente que tá fora? Tem ninguém voando fora, não? Tem. Meu cunhado em Brasília, Cristiano. Cristiano, né? Bora, Cristiano. Trabalhar, meu amigo. Seu cunhado aqui vendendo aqui, ó. Feijão verde aqui, ó. De cinco reais, viu aí? E o cavalo chegando aqui ainda tem um chorinho. Né? Tem um chorinho. Acaba levando cinco litros. Ele ajeita o preço aqui, viu? Ajeita. Ele sabe. Ele sabe. Olha, nosso amigo Tito. Seu Tito aqui, né? Tá merendando. Aqui é o homem da goma. O homem da goma lá do... Luiz Gomes. De Luiz Gomes. Da tipo aqui. E do milho verde. Um real. Um ou mais três reais a pé. Um ou mais três reais, né? Hoje ele não trouxe pitombo não. Quiro não, né? Quiro não, né? Opa. E aí, Valdeci. Tá vendendo abacaxi hoje? Rapaz, hoje, rapaz. Tá vendendo abacaxi hoje? Tá vendendo abacaxi hoje? Tá comprando, né? Sim, rapaz. Tá com outra melancia, Valdeci? Abacaxi dá quatro reais. Baixou. Quatro reais? Baixou. O preço. Rapaz, tá bom, viu? Essa aí tá boa pra fazer suco, viu? Pra fazer suco tá boa, viu? Tá ótimo. Ótimo, né? Valeu, Valdeci. Olha aí, minha gente. Vamos encerrar o vidro ali, pessoal. Um rei do coco. Nossa amiga fochoca. Olha, pessoal. Se quiser comprar planta aqui, também tem planta pra vender, viu? Olha, tem flor do deserto. Apai, que florzinha bonita. Que flor é essa aqui, patrão? Coisinha linda, viu? Perdeu só. Perdeu só. Aqui é a coitete, pura. Pode levar. É manga injetada, é? É. É quanto o pé? Vinte reais. Vinte reais. E o senhor tem limão injetado? Só tem o tai-ti. Taipi, né? A partir de quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Tá com manga injetada. Vamos girando aqui, minha gente. Voltando pra cá. Chegando aqui na morena da banana, rapaz. A banana dela já vendeu as bananas bonitas que tem aqui. Porque é bonito, o povo compra logo, né? A partir de quanto a banana hoje? Cinco. Cinco reais. Três. Duas por cinco, olha. Hoje aqui tem um chorinho, viu? Ela não gosta muito de chorar não, mas ela tá dando um chorinho aqui. Chora aqui é na pele. Um é três. Dois é cinco. Né? Ele não chora, não mama, né? É, menino? Aqui só chora quando apanha. Quando chorar apanha, né? Aqui o menino chora e a mãe não vê. É. Esse é a gente girando. Voltando pra cá, pessoal. Vamos aqui no rei do coco. Pra não encerrar o vídeo. O nosso amigo pochoca, o rei do coco e o rei da banana, viu? Opa. Chegando aqui no rei do coco. Por isso que ele é conhecido como o rei do coco aqui, olha. Nosso amigo pochoca aqui, olha. Tudo bom, pô? Ó, o rei do coco é ele aqui, olha. E o coco é um real. E a garrafa é quanto? É oito. É oito reais, tá, menino? Cabe, escolhe aqui. Você quer levar o coco? Você quer levar o coco, não quer levar a garrafa, né? É. É isso aí, viu? Valeu, meu irmão. Passa agora aí, viu, meu irmão. Ó, gente. Aqui o nosso amigo do feijão oveiro. Tá com o feijão oveiro, patrão? Se compra. Rapaz, começou lá no começo de cinco e terminou em cinco. É. O preço aqui, graças a Deus, o preço só, viu? Batata doce. Girimum. Feijão seco tá quanto, patrão? Oito reais, ó. Coisa bacana, viu? Top mesmo. Pois é, minha gente. Vamos encerrar o vídeo aqui. Mostrando aqui o nosso amigo de Buena o feijão. E ali o rei do coco. Enchendo as garrafas de coco ali, olha. Diretamente aqui de Sousa. A melhor água de coco do Brasil é aqui. Em Sousa. Tamo junto e misturado. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais. Vamos já gravar ali o segundo vídeo, viu? Lá do outro lado da feira, viu? Valeu. Tchau, tchau.